GSN TV é a sua web em todos os lugares, estamos agora no Kawai, em todas as redes sociais Arroba G Santos News E agora, vamos falar sabe de quem? Sabe de quem que nós vamos falar agora? Surf Duarte, Bárbara Jackson, Surf Duarte, lá no Pelourinho, Surf Duarte Deixa eu colocar lá, Arroba G Santos News, um dos quadros de Surf Duarte Quero agradecer, porque esses quadros são famosíssimos, são belíssimos O Brasil e o mundo conhecem Mostra as imagens em que Bárbara Jackson está ao lado do Surf Duarte É, vá, vá, mostra Meu amigo, estou dando o seu Instagram aqui, ó Arroba G Santos News Um quadro aqui, porque ele disse que amanhã ele vai pegar um aparelho, sofrer É, muito obrigado Surf, muito obrigado Surf, o carinho, a gratidão Muito obrigado por ter colocado o nome G Santos News em um dos seus quadros Muito obrigado, que o grande arquiteto do universo, ele possa te ajudar sempre, tá bom? Qualquer dia eu vou aí Obrigado Bárbara G Santos News